Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo no canal, eu sou Felipe Rodrigues, estou aqui com meu parceiro O que é bom, hoje a gente tem uma surpresa aqui, que a gente veio buscar o que é bom e vou filmar um pouco dele para você, um brabo, um bravão É só isso que eu vou falar até agora, quando a gente chegar lá eu já te mostro mais, isso é bruto, é só isso que eu vou falar Olha o nome do aeroporto aí, chegamos aqui no estado de Maine, o aeroporto aí, Augusto Aí gente, o Uber chegou, o Uber chegou, bora que bora Aí galera, chegamos, e tem bastante novidade aí viu, você tá ficando doido ZL1, ZL1, Corvette, Corvette ZL1, 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 ZL1 A gente vai vender um Corvette, eles vendem Corvettes É GT350 chegamos no local bora que bora agora comprar o brabo qual desses será qual desses só peça que eu vejo aqui viu só tem peça pega a visão desse cobertão pega visão desse tá ficando é louco você é brabo viu você top aí galera tem bastante carro aqui hein tem esse ss aqui ó camaro ss parece que o dono não deixou nem os valor nele né cara bonito também v8 lógico e tem mais um ss bastante camaro parece ser né loja chama corvette norte só vende carro da chevrolet e os mustang aqui também né bonitão também viu quebra o oi pega a visão dessa marca um as rodas aqui da hora de fábrica aqui né essa outra marca um aqui ó essa cor meio cinzada as listas laranja embaixo desse aro 19 pelo jeito aqui tem as outras corveteiro também aqui ó modelo mais antigo tem rei top mais um corvette conversível bastante corvette bastante camaro viu top demais é louco esse aqui eu acho que eu usei eu sei se eu não me engano não tem rei também deu 6 vem de rápido diz o dono né essa branco aqui também é da hora e é esse ele tem um aí também então esse z1 aqui e chão bicho bravo viu pega visão dessa cor no e esse destaque em e aí o escândalo descarga alumínio na hora viu caralho vai ser bonito zl1 v8 chones já vem com 650 cavalos de fábrica a versão mais potente né a chevrolet camaro aí também tem essa azul aqui ó linda 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 também é zl1 quantos cavalos que tem essa aqui quer vão 650 tava certo aqui a gente a gente vai buscar tá lá atrás posso nem filmar ela não vou deixar para o finalzinho aí tem essa esse mustang também aí ó vídeo tem esse dosh aqui 392 rem bruto também viu modelo sketchback esse é manual e também é o sibilo isso aqui né a hora mano manual também ó é rapaziada um cobertão aqui do amigo do dono aqui ó abriu o cobertinho para nós aqui ó bonitão viu pega essa visão ó that's beautiful ó that's a joy of a ride can't get tired of this wow aí ó ó ele é abriu no conversivo fechando para nós aí ó top olha o modelo Stingray R aí ó é bonito demais essa configuração e aí que vão já acabou as pavelada não ainda não né nem mostrei os carros nem mostrei o carro para eles ainda olha só que eles vão gostar é bonito né velho é difícil não gostar a cara da ego mano aí galera ó deixou a gente forte o o o dono da concessionária foi tão gente boa que a gente tava comprando carro né que ele já jogou as placas no dojão do sketchback 392 e deixou a gente e deixou a gente almoçar só curtindo agora esperando o carro ficar pronto e é isso aí o que é bom já tá presta a acelerar o bichão agora e o bicho anda hein menino o bicho é forte né bruto não 400 cabal o que é bom falou que é devagar vai é porque já é acostumado com 650 né e aí a diferença o painelzão dele aí ó painelzão tem o G-Force aqui mexendo os modos aqui ó se ele acelerar ele puxa pra baixo mostra o G-Force mostra o a pressão do óleo e mais é isso o forco na rua? ah eu acho que é mano aí ó ó o botãozinho aqui ó da maldade pra desligar a tração da maldade vou desligar as tração aí ó segura 10 segundos vamos ver aí ó agora já foi desligou vamos pisar um pouquinho né queimar uns pneuzinho ali na frente ó é o bicho bruto esse é o bicho bruto esse é o bicho bruto esse é o bicho bruto sim é esses carros aqui na verdade ele será melhor se fosse automático porque no manual ele é fra kit também entendeu? entendeu? automático será melhor né é tempo de responsa meu celular acabou a bateria quervão quervão tá me emprestando a câmera dele celular dele ó bichão sabe tudo vamos lá nossos pratos chegamos ó o burguizão pastrado aí quervão tá com cara boa? bruto 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 então galera vocês estão preparados pra ver ela a bichona a bichona pega a bichona um dois três e aí galera zl1 um laranja 650 650 650 cavalos 650 torque bravo as rodas de corrida já bem fininha perfil que gruda né só pelo barulho vocês já estão a ver percebi que o bicho não é pra brincar não interior dela ó alcântara caba um fibro ali painel inteiro os bancos também ele tá recaro bonitinho nipinho bicho bruto bicho bruto o som dela tá melhor ali ó da Bose o que eu acho mais maneiro é esse capô desse carro mano tudo em carbono também ela destaca demais ó pra você ver os caras passam passam aceiro nela ficou brindando brindada brindada linda pra carai bom galera é isso aí pra hoje por agora até o próximo vídeo se você gostou até agora deixa o like se inscreve no canal e até mais